Sim, essa de casalzinho, Netflix agarradinho Eu soube que rolei, é melhor nem se apegar Eu quero uma mãozinha, eu quero vir agarradinho Eu quero a cachorrada ter história pra contar E aí, já era? A gente tá se machucando à toa Melhor terminar numa boa Melhor terminar numa boa Deixa de bandeira e vem sambar O samba se completa com você Não faz sentido a gente separar Se perder, que eu amo você Só mesmo com você pra dar samba Vai, vai, não olha pra trás Desce, sobe, tá gostoso demais O jeito que tu rebola pro pai Rebola pro pai, rebola pro pai Vai, vai, não olha pra trás Você olhar pra mim, deve haver uma razão Uma razão Pode ser um estímulo, pode ser a casa Mas se for contigo, não quero saber Cris a raba que hoje é dia de maldade Diz aí, DJ Cosate, lá no Brasil Ela tá dançando E o pimpolho tá de olho Cuidado com a armadilha do pimpolho Se plantar vem na palma da mão Tô corrigando o canal do sucesso Pede o cavalo fazendo o refrão E o Zé tá mandando o sucesso Tchê, tchê Limites que você impôs Pra ninguém se machucar Amores vindo Amores vindo E você aí de guerra com destino E você aí de guerra com destino